Abertura da ordem do dia 342 na Câmara, 38 no Senado, deputado Kim Kataguiri na tribuna. Em uma sessão conjunta com a presença de deputados e de senadores para lamentar algo que tem sido veiculado agora na imprensa, da divulgação do relatório da reforma previdenciária do Senado da República. O Senado deveria ser a casa da temperança, deveria ser a casa que tampa a panela de pressão, que é a Câmara dos Deputados, deveria ser a casa dos anciãos. Na Inglaterra é a Câmara dos Lords, aqueles que revisam a legislação e tomam a medida mais sensata. Mas infelizmente, presidente, a decisão que o Senado tomou por meio do seu relator na reforma previdenciária foi justamente o contrário, populismo, demagogia e desidratação da reforma previdenciária em 31 bilhões de reais, sendo que o principal prejuízo será a retirada do critério de renda para o benefício de prestação continuada. Ou seja, o BPC, que é evidentemente e foi criado décadas atrás justamente para ser um programa assistencial, serve para ajudar aqueles que precisam, aqueles que não têm renda o suficiente e que, portanto, devem receber assistência porque não têm mais sua capacidade de trabalho. O relatório da reforma previdenciária do Senado tira o critério de renda, ou seja, qualquer um, não interessa se esteja em situação de vulnerabilidade social ou não, vai poder requerer o benefício de prestação continuada. E numa tentativa de diminuir o impacto dessa desfiguração da reforma previdenciária, o relator também coloca que deve haver uma arrecadação de 155 bilhões de reais, um aumento na economia de 155 bilhões de reais, criando a cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas. Ou seja, nós estamos tirando dinheiro de quem faz filantropia, de quem faz caridade, de instituições de assistência social no país inteiro que atendem pessoas que realmente precisam para pagar um benefício assistencial a quem não precisa de assistência. A gente está onerando o terceiro setor, que já é responsável por cumprir muitas das funções que o Estado falha em cumprir, estamos onerando ainda mais esse setor que já passa dificuldades para pagar benefício para quem não precisa. E mais, o relator também coloca, dentro desses 155 bilhões, o fim da isenção previdenciária nas exportações. Ora, justamente no momento em que o Brasil se prepara para ser competitivo, justamente no momento em que o Brasil firma acordo com a União Europeia para ter o livre comércio, principalmente para a sua produção agropecuária, nós vamos onerar ainda mais as nossas exportações, tornando o produto brasileiro ainda menos competitivo. Nós vamos inundar o Brasil de produtos de fora sem dar condição para que o produtor nacional tenha condição de competir, criando mais um imposto, mais um encargo para quem quer exportar. Não é política nem de longe razoável, do ponto de vista econômico, exportar imposto. Não se exporta imposto. Pelo contrário, se incentiva a exportação, justamente porque um dos pilares para o cálculo do PIB é a balança comercial. E a balança comercial brasileira positiva, hoje, é positiva, justamente porque nós temos essas desonerações, justamente porque nós temos essa política de não exportar impostos. A partir do momento que nós abrimos mão dos nossos produtos no mercado internacional e da competitividade deles, para beneficiar via BPC quem não precisa de BPC, a gente está diminuindo emprego, a gente está diminuindo renda, e a gente está tirando dinheiro do mais pobre para pagar por uma política, entre aspas, de assistência social, que vai para quem tem uma renda superior àqueles que realmente precisam. Trata-se de uma mudança que aprofunda a desigualdade social do nosso país e um erro que espero que seja revertido pelos senhores senadores. Obrigado, presidente. Obrigado.